Alô, você de casa, estamos de volta com o nosso Balanço Geral Manhã com flagrante de fogo. Incêndio neste momento no centro de São Paulo, né Juan? Olha, Peruca, exatamente isso. A gente passava com o nosso helicóptero, o Eduardo, nosso cinegrafista, percebeu saindo bastante fumaça desse galpão. De repente, as chamas aí tomaram conta. É uma empresa, viu, Peruca, a princípio, uma empresa têxtil, ou seja, tem muito material inflamável. Aliás, a Gi e o Rafa, da nossa central de apuração, que tiveram que fazer o chamado ao corpo de bombeiros, já que os vizinhos estavam ainda dormindo ainda cedo aqui em São Paulo, muitas pessoas ainda não tinham acordado. A gente conseguiu aí fazer o contato com o corpo de bombeiros e também os vizinhos finalmente conseguiram perceber aí com o barulho do helicóptero e também o calor das chamas. E neste momento, muitos vizinhos estão tirando aí os seus pertences, já que o fogo está bastante aí consumindo praticamente todo esse galpão. E o problema, viu, Peruca, é o calor intenso que vai passando aí da parede desse galpão para residências aqui ao lado. A gente viu cachorro, crianças e as mulheres aí tentando agora sair da casa e acordando toda a vizinhança para que faça o mesmo, se retire da casa e tire aí os seus animais, suas crianças, enfim. Um grande incêndio aqui na região leste de São Paulo, viu, Peruca, próxima região do Anália Franca e o corpo de bombeiros já está a caminho aqui para o combate. Olha, então é no Água Rasa, zona leste de São Paulo, este fogo. Alô, alô, zona leste. A gente já começa a manhã de hoje, 6 horas mais 26 minutos, muita fumaça. O Massa Preta é a informação de que uma empresa, né, que é uma fábrica, né, onde tem muitos tecidos, é um incêndio, né, fora do controle nesse exato momento. Você tem uma imagem lá, ô Giva, fazendo favor, momento que é da saída, os moradores da casa, tem uma imagem de tentar recuperar para a gente, momento que os moradores saem correndo desta casa, desesperados, porque eles acordam, claro que o barulho do helicóptero, a nossa equipe, né, o Hamilton também, o Edu, olha o homem, o homem está na porta dessa empresa. Provavelmente deve ser funcionário proprietário e vai abrir para ver como está a situação. Olha que perica e risco, né, Juan? Exatamente. É não o galpão ao lado, mas você vê, viu, Peruca, que faz parte, provavelmente tem ligação aí nesses dois galpões. O Corpo de Bombeiros, lembrando, já está a caminho ideal, é que essa pessoa não mexa na porta, porque às vezes com o calor, viu, Peruca, no momento que você abre a porta, o calor pode sair, ele entrou inclusive ali na empresa, o Corpo de Bombeiros, lembrando, está a caminho que a gente vai acompanhando aí, a gente ao vivo, vizinho, o ideal é que aguarde a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros, viu, Peruca? Olha, viu, a nossa varasquinha, viu, Giva, como é que ela está, a nossa varasquinha, hein? Ela está mais perto dessa região, dá para a gente tentar entrar por terra nesse caso, hein? Olha só que incêndio seríssimo, gravíssimo que acontece aqui em São Paulo, Água Rasa, bairro da Zona Leste de São Paulo, já começa na manhã desta quarta-feira, com incêndio muito grave, tem o segundo galpão do lado, do lado esquerdo tem uma casa onde as pessoas saíram correndo com cães, gatos, né, a imagem, então, eles estão recuperando, daqui a pouco você vai acompanhar comigo, olha o fogo, fumaça preta, informação passada até pelo nosso Hamilton, que levantou através de algumas fontes, que esse galpão seria de uma empresa teste, ou seja, tem tecido, esse material é inflamável, pega fogo com rapidez, a casa do lado esquerdo está correndo risco, sim, o outro galpão também, é uma tragédia que pode se espalhar na manhã de hoje aqui em São Paulo, por isso nós interrompemos a programação, 6 horas mais 28 minutos, para mostrar a você este caso, alô, alô São Paulo, incêndio gravíssimo, a repórter Marcela Varasquim, informação que me chega, que ela já está indo para este ponto, porque os bombeiros não chegaram ainda, volta a repetir, o nosso helicóptero passava, o Edu viu uma fumaça, chamou atenção, aproximaram a imagem, viram que era um fogo e acionaram os bombeiros, né, Juan? Exatamente, Peroco, a gente teve que fazer o chamado, o corpo de bombeiros, a gente passou também com o nosso helicóptero aí, fazendo um certo barulho, para justamente acordar aí os vizinhos e chamar atenção para esse incêndio de grandes proporções, o grande perigo aqui, viu, Peroco, não é só o fogo exatamente passar de um prédio para o outro, mas o calor faz com que novos focos de incêndio aconteçam aí ao lado, ou seja, justamente na residência que é muro, ou seja, parede com parede ao lado desse galpão que pega praticamente fogo por inteiro, lembrando, o corpo de bombeiros foi chamado agora há pouco aí, inclusive pela nossa equipe da Rede Ecor, a Gi e o Rafa, justamente estão a caminho aqui com bastante velocidade para poder fazer o combate e impedir que esse fogo se espalhe aí para essas casas, para essas residências que estão ao lado desse galpão, viu, Peroco? Um detalhe, viu, informação passada pelo nosso diretor Givanildo Giro, ele está corretamente, né, está muito certo nisso, a fumaça preta significa que o fogo ainda não foi controlado, o fogo está descontrolado, podemos dizer assim, que continua queimando, né, os produtos desse galpão, ou seja, está muito perigoso, a gente pede para você que me acompanha agora, você que mora nessa região, oriente os vizinhos, pede para que eles saiam dessas casas, não fique nessas casas, porque é muito perigoso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.